Jogadores que começaram tarde, mas se destacaram no futebol. Borges começou com 21 anos, no Arapongas, se destacou no São Paulo. O atacante Liedson, português naturalizado, começou com 23 anos na equipe de Poções, teve destaque no Corinthians e na seleção de Portugal. O atacante Leandro Damião começou aos 18 anos, no Atlético de Ibirama, se destacou no Internacional e na seleção brasileira. O jogador Grafite começou aos 19 anos, na equipe do Matonense, se destacou no São Paulo. Jonas começou aos 20 anos, no Guarani, se destacou no Grêmio. O atacante Fred começou com 20 anos, no América Mineiro, se destacou no Cruzeiro, no Fluminense e na seleção brasileira.